Esse é o DJ louco, o batinista do Zembala, feita pra tu ver Máxia, botãozão roncando, ele tá quente no Máxia Coloquei no chão e hoje vai ser devido Máxia, botãozão roncando, ele tá quente no Oh, só tem o excer É onde eu vi o mês Máxia Cavalco É o mar de arte que eu faço parte